É fazer uma aula experimental, né, com um monte de mulher, um monte de mulher, amigas e tal E assim, é uma aula de funcional com cardio, com tanto de coisa junto Gente, eu saí de lá, tipo assim, morta, mas morta de um tanto Óbvio que eu não consegui fazer tudo 100% igual o cara queria que eu fizesse, o personal lá, né Porque não tem condição, tipo, você não para um segundo Tipo, você corre, tipo assim, na velocidade, sei lá, quase máxima da esteira Ao mesmo tempo que aí você vai lá, para, tipo, faz um funcional É uma loucura, gente, é uma loucura Tipo, you have tattoo in your body Yes, I have one, I have this one here And I have this one In my leg I have the two São lindos e com vocês ainda fazem parte da obra, obrigada E aí foi muito legal essa experiência E o resto do dia, tipo, eu fiquei estudando em casa, porque eu tenho uma prova É, semana que vem, na terça-feira, aí eu tô estudando No mais foi isso, meu dia só Amanhã vai ser também academia, estudos E só Domingo eu tenho um churrasco da minha família Sextou de hoje, tá pago Não, gente, foi tão engraçado Porque a academia é num lugar cheio de barzinho Perto aqui de BH, sabe Então, assim, tava lá todo mundo sextando E eu indo para a academia E eu lá, ó Gente, foi tão engraçado Eu me senti, tipo, assim Um outro patamar de vida, sabe Ai, tipo, enquanto você sai para beber Eu saio para cuidar do meu corpo Uma coisa assim, sabe Nice rose Thank you Send me Send me Gifts here Oi, tudo bom com você? Tudo bom comigo e com você Você é ruiva ou pinto cabelo? Eu sou ruiva Tem um vídeo aqui no meu perfil De mim Com foto minha pequenininha You looking good Você é muito bonita Muito obrigada You looking good Thank you Thank you Mas, assim Eu acho que essa questão De... Que eu tava comentando antes, né Tipo, de bullying E escola e tal Gente, isso acabou Tanto com a vida das pessoas, cara As crianças conseguem ser muito maldosas Você mora onde? Eu moro na minha casa E tu? Nice to meet you Nice to meet you Kuvaizan Kuvaan Come back soon Já assistiu Forrest Gump? No Ainda não Nossa, eu tô me confundindo com as línguas Cês tão vendo, né Tô respondendo Os brasileiros em inglês Os americanos em português Mais confusa que tudo Falam que é gata demais Deveria estar em filmes também Eu? Quem me dera, gente Você acredita que eu já fiz Eu já fiz teatro também, gente? Já fiz teatro, tá? Já fui a atriz A tristeza Parei Mas eu já fui a atriz Verdade Tava passando Forrest Gump Cê é linda Obrigada Sou de Natal Rio Grande do Norte Bacana Bacana Não conheço aí Infelizmente Porque Ouço falar Muito bem Ouço falar muito bem Muito bem Muito bem Já vai nessa, Filipe Que pena Mas boa noite Volte mais Você já trabalhou na televisão No No Só em teatros locais Sabe? Tipo Teatros mesmo Ah, teatro Tal Aí vai ter uma peça X Só assim Teve Eu nunca fui, não I love you pretty Wow You not love me Not Not today Já fiz Teatro na escola É, época boa É, na escola tinha também Mas eu já fiz um profissional mesmo Assim Um tempo Foi ótimo, gente Nossa, aprendi tanta coisa Adorava atuar Era meu sonho Só que depois Tipo assim Como eu fui vendo O quanto que Tipo assim É ruim esse mundo aí Tipo Dos Dos Atores Sabe? Tipo Algumas coisas que eles têm que fazer Assim Que eu não me sentiria À vontade Assim Até pela minha fé mesmo Mas não só pela minha fé Mas assim Sei lá Tantas coisas que eu preciso fazer Sabe? Que eu não gostaria Que eu não me sentiria à vontade Que eu preferi Tipo Desistir disso É um dos esquisitos Pois é Eu também acho Eu também acho Kiss One No que? Esse meio deve ser tudo liberado Pois é Primeira vez que eu te vejo sem make Nossa, mas eu tô sempre sem make Nas lives Quase sempre eu tô sem make Umas duas vezes Só eu fiz live maquiada A maioria eu fico sem make Tanto que eu até brincava com o pessoal Que Eu ia ter que vir aqui Pelo menos uma vez maquiada Arrumadinha e tal Porque eu tava sempre capenga Assim Em cima da cama E falando com vocês Aí foi um outro dia Que eu fiz aí Eu fiz uma live maquiando, né? E aí depois eu fiquei em live maquiada Mas foi a única vez Que eu fiquei Realmente arrumada Assim, pra fazer live, sabe?